Fala pessoal, mais um vídeo de remoção de ceras líquidas com os produtos da Ceras Mil. Eu sou Roberto Riolo, suporte técnico da empresa Ceras Mil e vou mostrar para vocês como fazer a remoção de cera líquida do piso laminado. Pessoal, a cliente pergunta para mim, né? Eu envio o orçamento pelo WhatsApp e o cliente pergunta, Roberto, mas como é que você sabe pela foto se é uma remoção leve, moderada ou pesada, né? Ou extremamente pesada? Porque tem essas classificações, pessoal. Gente, quando nota-se um brilho, um classificado dessa forma, eu já falo, opa, isso aqui é de pesada, é pesada, certo? Já é uma remoção pesada. Só que o que acontece? Existem produtos e produtos que podem ser aplicados nesse piso, né? Ceras e ceras, vamos falar assim. E aqui, pessoal, foi aplicada uma cera de um concorrente nosso, que por incrível que pareça, a matéria-prima é a mesma, pessoal. A questão é a diferença do balanceamento entre as matérias-primas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Tem produto que é um emplastificante, tem um produto que é um anti-estria, tem um produto que é um formador de filme, tem um produto que dá resistência, que dá dureza, que dá um antiderrapante. Então, são inúmeros produtos e o balanceamento deles chega à composição, certo? Só que, gente, esse nosso concorrente, ele gosta de deixar a cera como um plástico sobre o piso laminado. E aí, o que acontece, gente? As outras ceras, eu ainda consigo utilizar o nosso produto diluído, mas, desse nosso concorrente aqui, tem que acabar utilizando ele puro, gente. Olha isso. E ele solta, para vocês terem uma ideia, quando ele solta o filme da cera, ele solta e ele vira uma borra, um plástico. Então, assim, alguns casos, quer dizer, vamos falar em 90% dos casos, eu costumo utilizar o nosso removedor, certo? Com pulverizador. Quando você tem um excesso, eu uso essa escova de nylon aqui, vou mostrar para vocês. Utilizo essa escova de nylon e depois eu uso o disco abrasivo da enceradeira. Só que o que acontece? Por que eu utilizo essa escova? Quando a cera está muito grossa, ela vai virando essa borra debaixo do disco ali da enceradeira, ele acaba em tupim, da enceradeira fica passando por cima e não faz nada. Então, eu utilizo a escova de nylon, justamente porque a cera vai penetrando, as cerdas ficam expostas e ele consegue fazer a remoção. Vai sair uma melequinha dessa, eu reaplico depois o produto e aí sim eu entro com o disco da enceradeira, que é aquele achatadinho ali, só que no caso seria um verde e eu vou mostrar para vocês depois que ele está naquela sacolinha laranja ali. Certo, pessoal? Só que assim, o que acontece? Eu ainda não fiz o teste, mas eu vou fazer. Possivelmente, nesse caso, é bem possível que eu tenha que raspar tudo com a espátula. Por quê? Caso quando tem esse tipo de material aqui no piso, a cera não consegue derreter, ela vira umas lascas, uns plásticos, é como se estivesse saindo um monte de durex do piso. Em alguns casos, ele consegue entupir a escova de nada. Mas enfim, eu vou fazer a aplicação agora e vou fazer o teste para ver se realmente vai ser esse processo e vou mostrando para vocês, tá? Pessoal, muitas pessoas perguntam aí no YouTube. Roberto, posso fazer isso sem a enceradeira industrial? Sim, gente. Eu mesmo, no início dos trabalhos, isso já fazem aí 14 anos, eu fiquei quase 5 anos sem a enceradeira industrial. porque o piso laminado, eu achava que ele estragava se eu utilizasse algum tipo de escova abrasiva, né? Depois que eu descobri essa escova de nylon, percebi que ela não risca e que ela me ajuda a tirar o excesso, aí eu comecei a utilizar a enceradeira industrial. E pessoal, olha como é que eu faço a aplicação. É bem simples, tá? Eu estou fazendo um teste aqui para mostrar para vocês, mas ó, tá vendo? Eu vou pulverizar. Pulverizando, gente, o produto não escorre, igual ali que eu apliquei em excesso, ele acaba não escorrendo e você vai pulverizando uma, duas, três vezes e ele vai ficando uma camada perfeita por cima desse piso, não deixando escorrer e ficando uma camada uniforme. Ficando essa camada uniforme, quando eu entrar com a enceradeira industrial, com a espátula, enfim, com qualquer coisa que seja, ele vai sair essa camada de uma única vez. Então, gente, agora eu vou fazer a aplicação desse produto em todo o piso, vou deixar ele agir e possivelmente já vou sair para almoçar, gente, porque eu estou vendo que essa serinha aqui vai ser um pouquinho duro, certo? E para quem acha que não, sempre tem imóveis, pessoal. Ali atrás está a mesa, virei o sofá para não ter que arrastar o piso do cliente, vou fazer toda essa região e depois fica aquele pedacinho lá. E hoje somente sala e corredor, pessoal. Os quartos não, os quartos vão ficar para outro dia, certo? Então vamos lá. Olha, pessoal, só pelo teste que eu fiz aqui, e a forma que ele está saindo, tipo de um plástico, eu nem vou arriscar ligar a enceradeira, virar uma bagunça nesse piso, para depois eu começar a raspar. Então, já que a área não é muito grande, vou raspar tudo assim, gente. Vai ser a melhor solução. Tiro tudo, passo o produto de novo, e depois entro só com o disco verde da enceradeira. Certo? Isso aí, pessoal. Vamos lá. Olha lá, pessoal. Olha o tantinho que deu de cera somente nessa sala e o corredor. E detalhe, ainda tem atrás do móvel aqui, certo? Bom, agora o que eu vou fazer? Pulverizador com água, apenas, tá? Vou pulverizar em toda a região, vou utilizar a enceradeira industrial e o disco verde de nylon. Gente, ela vai dar uma passadinha geral, porque sempre fica um picadinho ou outro, né? Então é interessante utilizar a enceradeira. E aí, para recolher, eu vou passar o rodo, vou fazer um acúmulo de água, com uma pazinha, eu pego e balde. Certo? Vamos lá. Para quem acha que é a enceradeira que faz tudo, né? Enceradeira é para finalização, pessoal. É fato que, em alguns casos, eu utilizo ela direto, né? Mas, no caso de hoje, não. Certo? Vamos lá, pessoal. Bom, como vocês estão vendo, eu estou fazendo cruzando as lâminas, mas depois faz o quê? Vem fazendo na mesma direção das lâminas. Assim você tem a certeza de que passou em tudo, certo? Bom, pessoal, recolhei tudo. Deixa eu dar uma dica legal para vocês, tá? Vocês vão corroldo assim, pelo canto, puxando assim de uma única vez, certo? Puxando, 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 diminuindo até formar uma poça bem no centro, certo? Feito isso, vou pegar uma pazinha aqui, ó. No balde. E, ó, que beleza. Olha que beleza. Certo? Simples assim, pessoal. Toma cuidado para não acertar o morro. Claro, aqui eu estou fazendo com uma mão só, né? Mas, geralmente, eu faço assim, pessoal. Principalmente, quando chega no finalzinho. Pazinha. Um rodo pequeno com um cabo pequeno. E, põe aqui e põe no balde. Já o rodo grande, gente, o médio, eu gosto de usar com o cabo extensor, tá vendo? Com o cabo extensor é muito melhor. Economiza só a lombar. Vamos lá. É, pessoal. Praticamente finalizando o piso, eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas que eu utilizo para fazer o pente fino aqui, né? O que acontece, ó? Natural que fique acumulando, ó, as coisas aqui no cantinho. Às vezes, você passa o pano e nunca consegue retirar, né? Então, escovinha de dente, ó. Até mesmo para tirar de baixo do perfil, tirar de baixo do rodapé. Sempre fica alguma coisinha, tá? A esponjinha de nylon abrasiva também para fazer alguns pontos em que a enceradeira não conseguiu fazer. E o pano com microfibra, pessoal? Quando vocês vão passando no piso, assim, ó, vocês sentem, é incrível. Dá para sentir exatamente se ficou alguma coisa. E por incrível que pareça, só o pano muitas vezes tira, tá? Alguma serinha que ficou no piso. E isso a gente sente na mão. Tem que ter essa sensibilidade, mas isso aí você adquire no momento que está prestando serviço. Vamos lá, então? Aí é isso, gente. E praticamente, finalizar o piso com a passada de pano úmido. Então, vamos lá. É isso aí, pessoal. Piso finalizado, graças a Deus, com os nossos produtos da Seras Mil. Gente, eu só esqueci de mostrar para vocês a finalização e passada de pano úmido. Mas, enfim, super simples, né? O que eu faço, gente? Eu utilizo água quente. Então, isso daqui é um ebulidor, tá? Alguns conhecem como rabo quente. Bom e velho rabo quente, né? Põe na tomadinha, certo? Põe dentro do balde com água e ele esquenta rapidinho, gente. Como se fosse um chuveiro externo, certo? Um chuveiro aparente. Vamos falar assim. E aí, pessoal? Pano de microfibra, tá? Eu costumo utilizar um que é bem compridinho, na medida do rodo. Aqui, ó. Hoje eu estou aqui com um rodo médio, tá? Mas, geralmente, eu também utilizo um que é grande. Pera aí. Olha lá. E eu tenho uma dica bacana, gente, pra passar o pano úmido aqui. O que que eu faço? Eu jogo o pano assim, ó. E aí, ó. Prestem bem atenção. Jogo ali pra frente, ó. Pronto. E aí você vai empurrando a sujeirinha, porque fica algumas bolinhas mesmo. É normal que fica, tá? E aí depois você vem e passa novamente a água quente pra finalizar. Gente, cera como essa, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Cera como essa, que eu falei que o formador de filme dela é muito grosso, né? Muito espesso. Ele fica, ó. E sobra um monte dessas bolinhas aqui quando a gente faz o processo, tá? Que são dos cantinhos, né? Conforme você vai passando a escovinha de dente, vai passando o pano. Vai sobrando um monte dessas bolinhas. Aí o que que eu faço, pessoal? Eu pego esse pano aqui. Ele bem úmido. E venho fazendo exatamente assim, ó. Ó. Eu venho dos cantos. Dando a volta. Ó. Fazendo isso. E vou diminuindo cada vez mais. E vou, pessoal, vou repetindo esse processo. Fazendo isso, ó. Na sala todinha. Aí eu acumulo todas essas bolinhas aqui no centro da sala. E aí, então, eu pego elas novamente, certo? Depois, obviamente, vou lavar o pano de novo. Vou usar na água quente. E vou passar ali de novo, certo? Água quente, ela ajuda a desengordurar. Ela ajuda a finalizar o processo. E a secagem se torna bem rápido. O interessante desse laminado aqui, pessoal. Que tem, ó. Tem essas frestinhas aqui. Que imita até aquele piso pronto de madeira. É que eles são muito mais resistentes. Dificilmente você vê o piso desse estufar, gente. Sério. De verdade. Dificilmente. Muito difícil. Bom. Gente, vou finalizar o vídeo, né? Porque aqui eu já fiz o processo. Acredito que vocês já entenderam. Mas ainda tem esse lado. Esse canto da sala, certo? Inclusive, olha aqui a diferença de tonalidade. Ó. E o brilho também. Olha isso. Certo? Ainda tem esse cantinho todo pra fazer. Mas eu vou finalizar, senão esse vídeo vai ficar muito longo, né? Gente, prestem bem atenção. Costumo colocar o WhatsApp no título. Se não cabe no título, eu ponho na descrição, tá? E lá vai ter o nosso WhatsApp do telefone fixo. Tudo bem? Que se você estiver em urgência, na compra do material, liga no fixo, pessoal. Caso não consiga ligar no fixo, obviamente, chame no WhatsApp. E o meu WhatsApp, que é esse do celular, gente. O 987. Final 190. Esse daí, pessoal, dificilmente eu atendo as ligações, tá? Geralmente as pessoas me enviam o WhatsApp e aguardam o retorno. Por quê, pessoal? Eu preciso de fotos, vídeos, metragem e localidade. Essas informações, elas têm que ser passadas pelo WhatsApp. Tudo bem? Claro. Se você não tem o WhatsApp, me ligue, me envia um SMS e me explique. Roberto, não tem o WhatsApp? Ok. Vou atender as ligações e vamos resolver. Mas é interessante esse conteúdo por lá. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado a todos, aguardo o contato de vocês e até logo.